É uma palavra profética de um americano, o Tiago vai pegar o vídeo aqui de algum tempo atrás, que fala sobre a hiperinflação dos Estados Unidos, é uma palavra profética, um profeta que falou isso americano faz algum tempo, a gente guardou porque achou coerente as coisas que ele falou, e ele disse que a primeira perna da derrubada dos Estados Unidos e da queda do dólar, você veja, o cara falou isso faz algum tempo, tipo anos atrás, Chris Rich é o nome dele, se você quiser você procura aí, Chris Rich é o nome do profeta, se você quiser depois você, não Maria, é Chris Rich, como que era o nome? A nota de 50 dólares, eu queria que você buscasse aí no YouTube, Chris Rich, tá, é, o sonho da nota de 50 dólares, se você colocar no YouTube aí você vai achar, tá, Chris Rich, Rich se escreve, né, C-H-R-I-S, Chris Rich, R-E-E-D, tá, oi Constância, Deus te abençoe, tá, Chris Rich, o sonho da nota de 50 dólares, ou se fosse você, por curiosidade, não é o ID, é o ID, é o ID, é o ID, R-E-E-D, tá, o ID, tá, o ID, de red, né, mas é o ID, se fosse um era o ID, mas é o ID, mas é o ID, tá, Chris, o ID, ok, sonho da nota de 50 dólares, o cara traz uma profecia, eu acho que tem uns 3 anos, eu acho que tem uns 3 anos atrás o cara falou, então ninguém sonhava quando o cara falou que a Arábia Saudita iria entrar no BRICS, ninguém imaginava, ok, ninguém imaginava, aqui eu acho que tá no máximo meu microfone aqui, irmão, e o cara falou, é, ô Loraci Moreno, não fala assim não, guri, para com isso, tá, então escuta aí que eu vou falar pra você, o cara falou que parece que ele ia no comércio, e ele ia pra pegar umas moedinhas, trocar uma nota de 50 dólares pra pegar umas moedinhas, e quando ela chegava, ele chegava, não tinha mais moeda, porque tava uma hiperinflação nos Estados Unidos e não tinha moeda, só tinha nota grande de dólar, as pequenas de um dólar não tinha, mas tinha acabado, é um, é um, é uma coisa, hein, extraordinário, e ele dizia que o dólar ia começar a acabar quando a Arábia Saudita entrasse no BRICS, faz uns 3 ou 4 anos atrás que o cara falou, tá, deixa eu ver se tá abaixo o áudio, tá normal, né, tá normal aí gente, o áudio tá normal aí, tá, normal aí, tá bom, pode ser alguma configuração da plataforma aí, sai, entra de novo, aí você vai ver, então o cara falou isso 3, 4 anos atrás, ninguém sonhava com isso, e agora, nós estamos vendo a Arábia Saudita flertando com a China e com a Rússia contra os Estados Unidos e pedindo pra entrar no BRICS, se entrar a Arábia Saudita entrar no BRICS, acabou o petrodólar e o dólar já era, e vai se cumprir a profecia do cara, só que o cara falou mais 3 coisas que iam acontecer, essa é só a primeira, então se você quiser saber o que vai acontecer, você que mora nos Estados Unidos, você que trabalha com ações, com dólar e tal, porque o cara acertou a primeira, ele vai acertar a segunda, irmão, entendeu, Chris Reed, entre lá, o sonho da nota de 50 dólares, você vai ficar impressionado com o que o cara falou 3, eu não sei se 3 ou 4 anos atrás, tá, você vai ficar impressionado, você tem que olhar o negócio aí, a palavra dá pra mandar pra Aldrin pôr no Telegram? Eu vou mandar pra Aldrin, Aldrin vai pôr no grupo do Telegram da igreja a profecia, tá, então eu tô mandando lá, Aldrin, põe lá no Telegram, vai pro grupo do Telegram da igreja, tá legal? Então você entra lá, eu tô mandando a profecia pra lá, você vai ver lá, tá bom? Você não encontrou, eu vou mandar no grupo do Telegram, tá bom? Da igreja, e aí você vai poder ter lá, Alice, se você quiser postar aí, e a Van Liberdade quiser postar no grupo também, Aldrin manda pra vocês, pra vocês postarem lá caso queiram, tá? E aí o pessoal vai ter acesso, é uma palavra extraordinária, se vocês ouviam, vocês vão ficar impactados com as coisas que o cara falou e que estão acontecendo, tá? Tá ok? Então, vê lá, Alice, vê lá com a Aldrin, a Aldrin manda pra você, tá? A Aldrin manda pra Alice, lá no País das Barbaridades, pra Renato também, faz favor, se você puder, disponibiliza pra ela lá, que ela vai querer postar. É extraordinária a profecia do cara, eu não sei se é 3 ou 4 anos atrás, dois anos atrás, o Tiago tá falando, tá? Então, vocês vão ver aí, vocês vão ficar de cara, eu e o Tiago ouvimos aqui, quando a gente viu isso lá atrás, a gente ficou de cara, e hoje a gente tava observando, o que o cara falou tá acontecendo todinho, o cara não errou nada. Então, você que mora nos Estados Unidos, você vai abrir os seus olhos, tá? É Cris Reed, R-E-E-D, tá? É C-H-R-I-S, Cris, C-H-R-I-S, Cris Reed, R-E-E-D, tá? A profecia da nota de 50 dólares. E vejam, você que mora nos Estados Unidos não é Crid, é Reed, Mara, Reed, tá? Vejam, tá bom? Que eu acho que é importante pra você, você que tá fora do país aí, que guarda dólar, que tá aí fora, você fica esperto aí, tá? Vamos pra frente, ó, Terra Brasil, notícias, perigo. Brasil avaliza 35 bilhões do BRICS pra Argentina. Você sabia que você agora é avalista da Argentina? É, irmão, você não tá fraco, irmão? Agora você é avalista e nem sabe, você acabou de assinar uma baita, uma baita de uma nota promissória de 35 bilhões de dólares. É isso aí, gente. Ah, o BRICS vai prestar pra Argentina 35 bilhões de dólares e o avalista é você. Se a Argentina não pagar, quem paga sou idiota. É, irmão, nós outros, é, nós temos muita plata, irmão, é. 35 bilhões no banco do BRICS e quem tá assinando a nota promissória é você, vaso santo de Deus. Uh, é nóis, irmão. Quando foi emprestar dinheiro pra Cuba e Cuba não tinha dinheiro pra pagar, eles ofereceram pagar em charuto. E eles queriam empurrar o charuto no brasileiro, né? Você tá querendo levar uma charutada cubana? Irmão, cubana tá querendo te dar uma charutada, irmão. Por que que o pastor tá fazendo essa brincadeira idiota? Porque agora os argentinos vão querer te empurrar um alfajor, irmão. Você gosta de alfajor? É bom gostar, né? É bom gostar, irmão. Essa notícia é de agora pouquinho aí, irmão. Quando era 10 bilhões, os caras bloquearam e disseram que não ia emprestar. Agora é 35, mas tem alfajor. E aí eles disseram que com alfajor pode. Então o alfajor é o Brasil. Foi negado de 10 bilhões sem alfajor. Entendeu? Agora, se você gosta de alfajor, vai se preparando que você vai ter muito alfajor pra comer. Você tá chique demais, bem. Você tá chique demais, bem. Vai comer empanadinhas, hein, Yara? Hã? Você pega a nota promissória e vai lá na Argentina comer empanada grátis. Ah, irmão. Você me deve 35 bilhões, empanada é grátis. É... É... Clã Pelicano. Estados Unidos critica a defesa do governo brasileiro sobre o ditador. Isso após a general... Ah, não é A, né? O general. Que não tem gênero em general, né? O general americano. Virem loco, né? Na visita de Madura, a visita de militares chineses. Os caras tão meio estrés aí. Rubinho Ninos, Venezuela 2017. Pastor, por que você pôs esse Twitter aí? Porque o cara colocou uma coisa que aconteceu na Venezuela em 2017. Disse assim... O Tribunal Supremo da Venezuela assume funções do Congresso. Parlamentares denunciam o caráter ditatorial do governo e pedem mobilização nas ruas. Correio Brasiliense, C e J. Juízes na Venezuela perseguem opositores em vez de criminosos. Independência do judiciário no país latino-americano está seriamente ameaçada e isso afeta a possibilidade de democracia real. E o Estado de Direito informou a organização com sede em Genebra. Mas é na Venezuela isso. Club Pelicano. Irmão, cadê as gurias da camiseta aí? Eu quero chamar vocês pra fazer uma camiseta dessa. Se fizer, eu quero comprar uma pra mim. Olha aí, irmão. A camiseta que gerou aí a exclusão do guri da escola lá nos Estados Unidos. Né? O camiseta sobre dois gêneros. Só existe dois gêneros. Masculino e feminino. Nós podíamos aí... Alguém podia produzir essa camiseta pra gente comprar. Né, irmão? O que é que você acha? Cadê as gurias da camiseta? Entra aí nos empreendedores da Igreja do Porto de Cristo. Se você quiser, você entra aí na página do Facebook da Igreja do Porto de Cristo. Nós temos lá todos os irmãos que são membros da igreja e que tem lojinha. E eles vendem, que não é da igreja deles, vendem caneca, vendem tudo que você quiser. Que o pastor fala aqui, eles fazem e vendem lá. Né? Então, agora, vamos pedir aí pros irmãos. Tem a camisa do Paresc. Também, né? Camiseta do Paresc. Tem lá também, se você quiser. E eu queria pedir pros irmãos fazer uma camiseta. Traduz em português essa frase aí. Né? Traduz essa frase aí em português. Né? Traduz essa coisa em português. E aí, começa a produzir camiseta aí pra vender na lojinha. Boa ideia. O que você acha? Eu printei isso aqui pra pedir pra vocês. Vamos produzir essa camiseta. Traduz isso aí no português. O que é isso, Tiago? Lê pra mim que tá escrito aqui. Eu não sei o que tá escrito na primeira. Na primeira tá escrito assim, ó. Há apenas dois gêneros. E na segunda? Tá escrito na segunda. Há gêneros censurados. Né? E na primeira diz assim. Existem apenas dois gêneros. Nós podíamos, né? Mandar fazer umas camisas e estabelecer uma campanha aí. Nossa, né? O que é que você acha? Hein, irmão? Ia ser legal uma camiseta dessa aí pra gente usar, né? Eu gostaria aí, o pessoal, aí se quiser mandar uma camisa dessa aí, o pastor quer usar uma dessa aí também. Eu compro, não tem problema. Pago, só tem que ser do meu número aí. Né? Vamos comprar a camiseta, vamos divulgar a ideia aí, né? Eu acho que é uma boa ideia. A gente podia adotar a campanha desse guri, né? Macho pra cacete, macho pra cacete, esse piá aí. Né? Esse aí, irmão? Esse aí. Irmão. Hã? E a gente podia, então, adotar, né? E a justiça dos Estados Unidos proíbe estudante de usar camiseta sobre dois gêneros. Mas a gente podia usar, né? Eu acho que ficaria bem legal aí, né? Se tivesse uma camiseta dessa, eu compraria, né? É isso aí, galera. Quero agradecer vocês pelo carinho, boa semana, Deus abençoe vocês. Não esqueçam, amanhã, sábado, a gente tem culto de Santa Ceia, tá? Amanhã a gente tem culto de Santa Ceia, sábado, a partir das 20 horas, já temos culto. Eu vou esperar vocês amanhã, em domingo, temos culto, é bênção pura, sem mistura. Vou estar esperando todos vocês. Tá confirmado aí o nosso culto dia quinta-feira, dia 8 de junho, em Joinville. Atenção, povo de Joinville, se prepare. Vamos ter um grande culto abençoado. Eu vou sair agora, vou lá conferir o salão, ver tudo certinho. Estamos preparando para uma grande festa ali em Joinville, na Avenida Visconde de Taunay, número 915, no bairro Atiradores, próximo ao Shopping Miller. Falou, galera. Boa final de semana. Eu os abençoe vocês. Tchau!